Bom, a Mais Imóveis fazendo uma visita muito agradável hoje aqui na Ótica Construtora. Tô aqui com o Vitor, a gente vai te falar de vários produtos que eles oferecem. Realmente destaque total pra vocês nesse ano de 2018, né Vitor? Sim, sim. Tivemos o segundo empreendimento Jardim de Provence 100% vendido em 45 dias. Nós estamos com as últimas unidades no Gramonet que fica no bairro Jardim Paulista. E o interessante é porque quem tem imóvel e quem não tem imóvel consegue comprar. É uma obra mista que se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida e ao mesmo tempo quem já tem imóvel consegue comprar também. Taxa de juros reduzida e parcelamento até em 36 vezes. É um diferencial da construtora, a gente não trabalha com tabela e sim com o fluxo do cliente. Então a gente está à disposição pra fazer um ótimo negócio pra todos os clientes. E ressaltando, são só 7 últimas unidades. O restante já foi todos vendidos. Olha, o café da manhã tá muito agradável, o pessoal já está aqui. Inclusive a Rafaela tá ali, ó, vai bater um papinho com a gente agora também pra contar do diferencial do produto, localização, que realmente é fantástico. Sim, super diferenciado. A gente preza muita qualidade. É um apartamento compacto, acabamento luxuoso, tem área de lazer, pub house, redário. São 6 tipos de plantas diferentes. Venha conhecer o Gramonet. E pra que realmente seja um sucesso, a parceria tem que ser afinada também. Eu tô aqui com o José Roberto, da Neomix Concreto, que é responsável pela parte de concreto e dá esse acabamento e traz o produto, assim, com uma qualidade incrível, né, José? É isso mesmo. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente, Márcia, Vitor, Rafaela, todos, obrigado pelo convite. É uma satisfação. A gente é o segundo, terceiro empreendimento, que a gente tem essa parceria em conjunto. É uma satisfação trabalhar com a Auticom pela qualidade, pela pontualidade e também pela programação, que eles são muito, eles prezam muito pela qualidade do pedido, do concreto. Isso pra nós é muito importante. E a gente quer parabenizar vocês também, como empresa, prestadora e parceira, né, pela qualidade do serviço oferecido. A gente agradece e tudo é uma parceria, tá? A gente sozinho não faz nada, dependendo bastante das obras. Então a gente tem muita satisfação em trabalhar e esperando que essa parceria continue muito tempo. Agora estamos esperando você aqui pra aproveitar também, porque são as últimas unidades, né, Vitor? Isso, isso mesmo. Estamos à disposição pra atender todos os clientes. Se o cliente tiver horário de trabalho, pode vir após as 18, só fazer o agendamento. Estaremos à disposição pra fazer um ótimo negócio pra vocês. O telefone e o endereço? Endereço, Avenida Constável Romano, 274U, entra o Unaerp e o Novo Shopping, telefone 3289-1657. 3289-1657. Faça o convite pra todos, vim fazer um ótimo negócio. Aproveite!